Música Comandante Geral Penitelli e Comissário Geral Henrique da Costa Hateten se orienta a membro da Polícia a identificar que o Grupo Balun não se desconfia no clabar e que exira. A parte de todos acompanha a informação, tanto a informação da Polícia e comandante do município orienta-se para acompanhar a informação que agora é espalha. Agora, se a gente tem que ser uma rumah ou se é uma rumah, até ter um ano de acordo. Mas, tem informação que é público, depois tem deputados que nós vamos sair, e alerta-se para que tem membros de todos para a atenção. Deputada Bancada Fretilin, Lídia Norberta, declara, caso seja desconhecido, o Zacareta Rua tenta atuar dao-labar aqui com o Sininan e a arre-hudilaram a aldeia Betaba, basic armazém Parisus em Moutindili. Não ia parte selog e a onak caso emanau-labaric feto-tinentolo e a arre-mercado talvez na comunidade que a falha ia em Moutin no caso nem penetre-lhe o processo a onak do Ministério Público. João Carlos Marito da Costa, GEMEN GEMEN GEMEN